Pra gente, enquanto artista, o momento palco é uma coisa muito forte, sim. Parece um ritual. É muito. Todo mundo tá ali, numa roda, naquela força, e é tipo assim... Muito bizarro, às vezes, a gente vê nuvens e coisas voando no palco. A gente conheceu a Sandy porque ela gravou com o Thiago, então a gente tava ali no mesmo rolê. Foi bem no início do projeto, a gente não me disse pro senhor. Bem do... Ai, eu quase morri, eu quase falei assim, ela não entende nada. Ainda bem que ela falou que a gente quer ir em casa. Olá! A gente acabou de fazer, a gente vai fazer ainda, a nossa primeira capa de revista. E é da Ken. Não sei como tá esse vídeo, porque a gente tá falando agora, mas tá lá. Muito editadinho. Vem sem na vida! Veja as fotos, diga se a gente for bela e tudo mais. Me conta depois. Eu tô empolgada. Eu também tô muito. É a primeira revista. E vocês têm algum sonho de consumo? É, eu tenho vontade de viajar muito, mas eu tenho muita vontade de construir o meu lugarzinho. Assim, a minha casinha, com o meu estúdio, com as minhas coisas. Em algum lugar específico? Na nossa fila. Só a gente. A gente se ama muito. Eu quero ter muitos animais em minha horta. Eu acho que o meu sonho é ter uma hortinha, assim, linda, bem grande. E aí eu, aí a gente vai ter produtos, cara, orgânicos, meus. Eu vou deixar o seu alface na sua casa. Diga, oi, tem um alface. Hoje a gente só tá tendo alface e rúcula, porque é o que tá tendo na estação. Aquela jambalina. Ai, que lindo! Sei lá, eu não sei se é porque a gente veio de uma cidade pequena, mas parecia tudo tão distante, assim. É porque eu acho que pras pessoas do eixo Rio-São Paulo é muito mais presente a realidade de, você pode ser um artista, você pode viver da sua arte e tal. Pra mim era uma coisa, tipo assim, não. De TV. Não tem como. Não era iguaína, meu amigo. Se você fala assim, vou fazer faculdade de publicidade, o povo ri nessa casa. É, vai morrer de fome. Tipo assim, o que é isso? Você faz o que com isso? Ninguém nem entende, nem sabe o que é que faz. É, não é um rolê que acontece. Minha irmã tá terminando medicina agora. Ela, tipo assim, sua irmã vai ser médica. E aí? Igualzinha, cara. Como é que vai ter os teus dinheiros? E um dia que eu botei os pés e falei assim, cara, ó, é o seguinte, não vai dar pra mim, não sei o que vai acontecer, talvez eu morra de fome, mas eu vou ter que tentar. É quando a gente toma rédea da nossa própria vida, né? Total. Porque até então a gente ia filia do papai e da mamãe e eles assim. Aí eles só viraram e falaram assim. Tô, tô, tô. Agora você fez sua decisão. Se a vida não tivesse falado assim, vai fazer, sim, pega. Parece que a gente foi sendo conduzida, assim, até chegar onde a gente tá agora, sabe? Hoje em dia eu não classifico muito, sabe? Eu chamo de Deus, eu chamo de Jesus, mas tem dia que eu chamo de Universo, tem dia que eu chamo de Força Maior, tem dia que eu só falo obrigada, viu, gente? Valeu, galera! Arrasou! A única coisa que a gente fala é tipo assim, não rotule as pessoas. O amor ele é do jeito que você achar que faz sentido pra você. É, cara, realmente eu não preciso falar se eu sou uma coisa ou outra. Eu posso ter o que eu quiser. Eu acho que a nossa galera tá entendendo o movimento de se entender e tá tudo bem. Como que a família de vocês se agiu? Enlouqueceram! Eu não contei pra minha mãe de como ia ser o filme. Minha mãe me perguntou, mas quem vai ser seu parzinho romântico? Como que vai ser? E eu fiquei enrolando. Mãe, vão ser várias pessoas, vão ser vários parzinhos românticos. São vários anos, né mãe? Muitas histórias. Nossa, mas eu fiquei muito nervosa pra falar pra ela. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela um dia com o link do filme. Sem estar pronto, só pra um corte final. Ela assistiu, ela ficou enlouquecida. Ela pirou o cabeção, meu Deus, falou vários. Só que aí também foi uma porta pra eu falar disso com a minha mãe, sabe? E aí a gente conversou muito. Ela ainda não pensa igual a mim, nem nada. Ela não é tão desconstruidinha em relação a esse assunto. Só que foi super massa, assim. No final das contas, ela agora fala, sabe? A Ana e Vitória, então, é minha filha, sabe? Com a minha mãe foi do mesmo jeito, assim. Um pouco mais duro. A minha mãe é muito da igreja, então pra ela tem coisas que são inaceitáveis. Mas, nossa, eu tipo assim, do jeito que eu milito na vida, minha filha, eu milito com a minha mãe. Eu falo, mas vamos falar sobre esse assunto hoje. E tipo, aos poucos você vai vendo que, do mesmo jeito que eu quero que ela tenha respeito comigo e com os assuntos que eu quero introduzir pra ela que ela ainda não entende, também tem que entender o movimento dela, sabe? De tipo, ei, pera lá. Olha a minha época. Olha de onde eu sou. E a gente vai se encontrando e dando um jeito de se conectar nas tão diferentes épocas que somos. E eu acho que é muito real pra todo mundo, assim, da nossa geração. Porque é muito diferente. Se a sua mãe não entende o seu feminismo, há algo de errado com o seu feminismo. Tipo assim, procure saber o que você tá fazendo. Se você não tá conseguindo bater um papo com a tua véia, tá ligado? Tipo, a pessoa que mais te entende no mundo, que te fez, que mais te ama. E você não vai conseguir trocar ideia. Aí a gente tem que ir do jeito que ela quiser. Aí a gente vai por aqui, por ali. Eu vou fazer uma pergunta específica pra Ana. Teve uma interação sua com a dona Marquezine no Twitter e repercutiu muito. E repercutiu muito. Eu queria saber se vocês viraram amigas. Tipo assim, vai que dá, né? Mas é mentira. Joguei o verde. Pensei que se vocês não conheciam ela, mas... Não, a gente conhece. Mas você repercutiu muito. Eu achei muito engraçado, eu não entendi nada. A Ana só virou pra mim e falou assim. Uai, eu tô no site de fofoca. Porque eu disse, brincando, não sei o quê. Isso é óbvio, né? Um hostinho lindo desse. O povo não perde uma, né? E vão casar. Eu sou madrinha. Eu também. No meu próprio. Deus me livre. Não tenho nem roupa pra um evento desse. Imagina. Eu vou fazer uma última pergunta. É o quê? Pode repetir pra câmera? Não tenho roupa para um evento destes. Ficar com Bruna Marquezine. Deus me livre. Eu não dou conta do negócio assim. Sou zero bem resolvida. Eu tô melhorando todo dia. É uma coisinha, né? É aceitar que o cabelo é assim. Enfim, tantas coisinhas que eu vi antes que era errado e que hoje eu... Caraca, sou eu e eu sou massa. Nada de errado. Meu olhinho caído. Onde é o meu olho caído? Hoje eu acho que é o meu charme. Um charme, cara. Já entendi que ele é meu. Tu sempre foi muito mais de boa, né? Com... Na época do cabelo, né? É, eu acho que... Quando a gente se entende de indivíduo único no mundo é quando as coisas começam a fazer sentido. Quando eu percebi que não tinha outra Ana, tipo, não tem como eu ser melhor ou pior do que isso porque eu não tenho uma comparação de mim mesma. Eu só tenho eu. Tipo assim, eu falasse assim, gente, eu quero ter muito cabelo. F***. Gente, tipo assim, é muito triste. Amor, pode jogar a agulha na cabeça tanto que eu vou ter. Não vou ter muito cabelo. Eu nasci desse jeito, eu só tenho esse cabelo. Enfim. Tô falando pra mim mesma, viu? Pra ver se eu aceito que eu só tenho esse cabelo, viu? Deus, obrigada. Tem alguém, assim, dos sonhos que vocês queriam fazer uma parceria? A gente tem falado muito isso. Que esse vídeo chegue até você, meu amor. Tenho fé que Rita vai ver. Vai ver o vídeo da quem vai falar essas meninas que eu quero. Sabe o que eu vou fazer? Vai. Vai gravar pra ela agora. Que? Olha. Meu Deus. Mentira. Tá vendo, galera? Registra isso aqui. Isso aqui eu quero no vídeo da quem? Que é conteúdo bom. Rita. A Rita vai achar que a gente é louca. Sim. Mas tá tudo bem também. Tá tudo certo. Acho que a gente se entende. Rita, a gente queria muito pedir uma coisa pra ti. Primeiro, tu não sabe, a gente nem se conhece. Eu sou a Ana. Eu sou a Vitória. A gente tem um projeto chamando a Vitória. Não sei se você já ouviu. Talvez você nunca ouviu, porque você não tenha ouvido música nova. Porque você tá gostando de escutar só música clássica. Quem estudou? A gente. A gente. E a gente queria cantar contigo. Um dia. Se tu ouvir, se tu gostar. Se tu não gostar, você não precisa cantar com a gente. É. Mas a gente pode só se conhecer. Pode ser também. Tomar um chá. Eu faço uns chás bem bons. Cuidar dos bichos. Os bichos. Então tá bom. Então tá. Beijo. Um beijo. Não vou nem falar muito. Um dia a gente vai se ver. Nessa vida. Tá bom? Um beijo. Toda a luz do mundo, viu? Te amo, Rita. Eu te amo também. Tchau. Vou mandar agora. Vamos ver. Manda, manda. Nossa, gente. Apaguei mico com a Rita ali. Tá tudo bem.